Band, bom dia! São 5 e 4 agora, gente. 5 horas, 4 minutos, hora de Brasília. Bom dia, bom dia. A gente já meiou a semana, é isso? A sua rádio do seu jeito. Não, porque eu não tô botando uma fé que já é quarta-feira. Alguém me belisca, por favor. Band FM! A sua rádio do seu jeito. Dá licença pra chegar por aqui de MSD. Band FM, é só você sintonizar. Band, bom dia, vai começar. Começa às 5 da manhã, com muitas risadas, com homem e vinheta. Aquecimento corporal, com muita energia, muito alto astral. Chega o Pidoncio, com suas latinhas. E o Zé Bétio, relembrando os tempos da vovazinha. Alô, gordão! E o da Fena, que perde essa beijuda aí, boi! Ele em Correia, homem sorriso do rádio, com tantos personagens. Eu me racho, se estou no carro, no trem ou no busão. Band, bom dia, é maior curtição. Tadeu, com sua risada, escancarada. Chama o netinho humano, lá dá quebrada. Liga por Lorota Corporation. Ele diz que tem ingresso pro show do Michael Jackson. E o cantor Daniel, com sua simpatia. Trinta anos de carreira, sem demagogia. Paulete, rima com chiclete. Nobilete, que curte a Gretchen. Mas o que ela gosta de fazer é uma bo... Linha de sabão. Se ouve o Santos, é demais. Vai, ele vai ganhar a Lovardi. Olha, desálegre, fomo do real. Tem o pai, o locutor de rodeio. Que quando está narrando, sempre tem uma briga lá no meio. Parou, DJ! Chega o Clodovil, muito inteligente. Com sua lista de chamadas, só pra assustar a gente. É alegria, todo dia. Se liga que só tá começando. E o Brasil inteiro está sintonizando. Ô tio! Opa! Não posso me esquecer do Rafinha. Esse moleque, com ele, não tem caô. Não, Rafinha. Ô tio, eu quero fazer cocô. Bom dia, está no ar. Bom dia, está no ar. Estamos no ar. É só chegar. É só chegar, chega, chega, chega. Há cinco horas e seis minutos, gente. Cinco horas, seis minutos, hora. De Brasília. Bom dia, 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 bom dia. Mais essa quarta-feira. 22 de setembro de 2021. O que, o que? Amor, amor. Amor e alegria, né, gente? Tá faltando bastante nesse mundão, velho, né? Então vamos encher nossos corações de amor hoje. Fazer o seguinte, vamos fazer um pacto conosco. Faça um pacto consigo mesmo. Consigo mesmo. E fale assim, hoje eu vou distribuir amor. Hoje eu vou distribuir amor. Distribua amor. Carinho, paixão. É isso, é isso. Quero convidar você a participar com a gente aqui do Band Bom Dia no 113743313. Mande mensagens pra gente aqui. Mande áudio, mande bom dia. Caso você não saiba, Homem, Vinheta e Pidôncio, ambos estão de férias, mas já estão voltando. Semana que vem já estão de volta. É rapidinho. Homem, Vinheta é esse homem que é um colecionador de momentos, né? O cara é um colecionador de momentos. Que homem, que homem? Ai, ai, ai. Bom dia, bom dia. Alô, Jonas, porteiro do Brooklyn. Tá acabando o plantão, né, rapaz? Ai, com Deus, hein? Que se agasalha, rapaz. Que em São Paulo tá frio, hein? Tá friozinho, rapaz. Bota a brusa, né? Bota a brusa, bota a brusa. Porque a Frente Fê chegou no... Chalha! 5 e 8 agora, gente. 5 horas 8 minutos. Quero participações. Áudios, mensagens. Daqui a pouco tem Dona Lourdes na banheira do Gugu, hein? Às vezes eu paro, olho pra trás, sabe? As bobagens que a gente já fez nesse programa aqui. Eu vou te falar um negócio. É só Jesus na causa mesmo. Então, daqui a pouco, Dona Lourdes na banheira do Gugu. Olho! Bom dia, Adel. Bom dia. Aqui é o Henrique de Emernão Ines. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Zé Arnos. Vugo Molecão. Um beijo pra o Pinócio também. Ok, ok. Valeu, aninho. Ok. Obrigado. Um abraço pra você, meu querido. Deus abençoe sua vida, viu? Uma ótima quarta-feira. Obrigado pela mensagem. Bom dia, Adel. Eu te disse que não te deixaria sozinho. Obrigado, cara. Tava na audiência sempre. É nóis. Carvalho. Hoje eu estou em Barretos. Opa, ô Barretos. Curtindo a banda aqui. Tamo junto. Um abraço, querido. Um abraço. Um abraço. É um calor de lascar, viu? Ô, rapaz. Tá quente aí ainda. Só ventou bem essa noite. Rapaz, ventou muito no Rio de Janeiro. Vocês viram? Vocês viram na internet, não? O ventaninha quase levou o Cristo Redentor, cara. Loucura. Louco. No Rio foi loucura. No Rio foi loucura. Michele, tá deu? Toca Acon, seu cretino. Caramba, velho. Falando aqui em distribuir amor, né? As pessoas me chamam de cretino, assim, gratuitamente. Bom dia, bom dia, bom dia, Tadeu. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aqui é o Leandro Carreteiro. Tamo junto. Na cidade de Rio Claro, rumo a... Rumo a... Capital Paulista. Positivo? Positivo. Bora lá, bora lá com muita alegria. Bora, amém. Bora, e muito amor no coração. Tudo bom. Tudo bom. Um abração pra você, meu querido. Vai com Deus pelas estradas do Brasil. Bom dia, Tadeu. Oi, bom dia. Uma ótima quarta-feira pra todos. Oh, linda. Priscila. Priscila, um beijo pra você. Obrigado pela mensagem. Vai com Deus, viu? Bom dia, Tadeu. Manda um salve aí. O Peter de São Paulo. Falando em Peter, cara, eu lembrei do Peter Parker. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Eu acho que eu preciso... Chegou o momento de eu colocar a minha própria mão no meu próprio ombro e falar, Amigo, chega. Para de jogar videogame. Cara, hoje simplesmente eu sonhei que era o Homem-Aranha. Simplesmente eu sonhei... Eu tenho 37 anos, gente. Eu tenho 37 anos. Eu sonhei que era o Homem-Aranha, cara. Inacreditável. Inacreditável. Um marmanjo desse tamanho sonhando que é super-herói. Loucura, né, gente? Olha, eu vou te falar um negócio. Eu preciso ir, na verdade, num psiquiatra. Urgente. Quem tiver um aí pra me indicar, vai ser, olha... Vai ser espetacular. Vou agradecer profundamente, viu? Conhece um bom psiquiatra? Me indica aí. 5 horas 11 minutos, gente. Vamos reviver esse momento. Que momento, hein? Que momento. Dona Lourdes, a nossa sexóloga aqui do Band Bom Dia, participando da Banheira do Gugu. Banheira do Gugu com os personagens do Band Bom Dia. Nossa, tá recheado hoje o programa, hein? Hoje o programa, ó... Ó, tá assim, ó. Tá assim de atrações. A Banheira do Gugu, pra quem não lembra, é uma brincadeira muito saudável, que exercita bastante o corpo, né? na qual consiste em uma banheira, porque o nome já tá falando, né? Já tá falando. Ó, os participantes estão chegando, hein, gente? Os participantes estão chegando. Seu Severino, chega aqui, seu Severino. Chega aqui, seu Severino. Chega aqui, chega aqui. Ah, eu tô com vergonha, vou ficar daqui mesmo. Não, não, fica... Chegue, macho. Ah, mas eu tô com vergonha aqui, é, aqui. Oi, 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 oi. Seu Severino, bom dia, bom dia. Bom dia, virado na febre do rato, senhoras e menegueto. Que padir, padir, se não seram parecidas, abençoe todos vocês. Mano, já estou com vergonha. Agora, no telefone é fácil aqui, né? Eu vou ficar da porta, eu tenho vergonha. Nossa, fique aí, Severino. Ô, meu Deus. Bom, Severino é um dos participantes, pra brincar na banheira. Você sabe como é que brinca na banheira, seu Severino? Oi! Sabe como é que brinca? Na banheira, sabe como é que brinca? Rapaz, 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 rapaz. Quando eu era pirrai, lá em Palmares, Pernambuco, dessa manhã, assim, era só cabra, parecia uma baqueta de zabumba. Era fininho, com aquela cabeça roliça. Sim, sim. Parecia uma chibata de jegue. Rapaz, eu brincava na banheira que tinha, do seu Tom em Borracheiro. Sim, sim. Sabe aquelas banheiras brancas? Aham. Eu pirraio, eu falava assim, deixa eu brincar na banheira, deixa eu brincar na banheira. Rapaz, aquela água preta de pneu. Saía só com o zóio branco. Brincava, rapaz. Mas de pegar sabonete, você nunca testou, né? É, mas pegar sabonete, pegar a tampinha de pneu que ficava no fundo da banheira. É mais ou menos, Severino, só que nesse caso é sabonete. Exatamente. Aqui é diferente, são vários sabonetes que a gente joga. E aí? Mas aí, vai pra tomar banho, é? Não, não é não. O senhor... Deixa eu começar com a pressão dessa porra! Peraí, ó. A outra participante chegou, gente. A nossa luz zambiel chegou. Dona Ludes! Que é isso, mulher, mano? Dona Ludes, bom dia! Fica ok, ó. Peraí, minha mulher tá brava virada na perrenha. Dona Ludes tá brava, tá nervosa. Você tá brava, faceta, se você não dá de me chamar? Ah, vou pro inferno, eu não vou participar de merda nenhuma. Fica com a Dona Ludes! Fica aqui. Dona Ludes, Dona Ludes, ó, nós vamos... Fica tranquila, que a água tá quente, tem toalha, tem roupão. E aí, o roupão, coloque na senhora sua mãe! Calma, Dona Ludes! Que maria, mulher, virada na febre do rosto! A gente vai brincar, ó. Severino vai tentar pegar o sabonete. E a senhora vai tentar impedir ele de pegar o sabonete. E aí, vai também, se estacar aqui no brincadeiro, que eu vou entrar aqui... Não, é gostosa! E eu vou entrar aqui, esse homem se ouro aqui dentro dessa banheira? Não! Dona Ludes, o Severino é muito carinhoso, é um senhor de respeito. Pode falar uma coisa? Prazer, prazer, Severino. O que é prazer, não pega na minha mão? Não pega na minha mão! O senhor, cara, eu sou uma senhora de risco de... Peraí, gente, calma, calma, calma. Rapaz, minha mão tá limpa, eu acabei de colocar o que gel. Calma, gente. O véia virando na febre da birola. Da birola! O senhor, pode me arrespeitar com a mão na cara, hein? Calma, gente, vamos manter a paz. Calma! Peraí, 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 peraí. Vamos acalmar os ânimos. Vamos acalmar os ânimos. A banheira já tá aqui. A banheira já tá aqui, já está cheia. Os sabonetes já estão aqui. São cinco sabonetes, é isso? Não. Na verdade, eram dez, né? Era um dez, são dez. O original da banheira. Ok. Dez sabonetes, então, na banheira. Coloca mais cinco lá. Coloca lá. Não tem problema. Coloca mais cinco. Põe sabon em pedra mesmo. Põe sabon em pedra mesmo, se não tem. Joga, joga qualquer coisa, pedra, tímulo. Joga, qualquer coisa, só pra brincar. Eu queria saber, o ouvinte, pra quem que ele torce? Pois é. Pode ter torcida. Você é time Dona Lourdes ou time Severino? Time o cacete, eu não vou jogar bola. Pra quem você vai? Calma, Dona Lourdes. Eu não vou pegar do cacete. Oxi. Pra quem você vai torcer? Manda mensagem de voz agora, no 1137431313. Banheira do Gugu no Band Bom Dia, pra quem você torce? É Dona Lourdes ou Severino? Manda mensagem pra... Pera aí. Eu torço pra Severino. Oi! Ô cabra da festa. Tá torcendo pro Severino, ok. Bom dia, seus loucos. Vou torcer pro Severino aí. Antônio Souza, mais um vigilante do Brasil. Valeu, meu velho. Tô torcendo pro Severino. Tô torcendo pra Dona Lourdes. Coloca sabão em pó, Tadeu. Lobão de Budazate. Vai torcer pra senhora e sua mãe. Coloca o seu bão em pó. Ah, vai. Bom dia, eu torço pro filho dos dois, que eles vão fazer dentro da banheira. Claudinei de pó. Não, pera aí. Não é permitida a relação dentro da banheira aqui. Até porque seria bem nojento. Tem gente aqui torcendo pra eles transarem. Ó, vou transar com a senhora. Dona Lourdes. Eu vou embora, eu não vou ficar. Não, pera aí. Severino, que eu vou dar peste. É pra você, meu filho. Olha, a maioria da torcida é pro Severino, hein. Obrigado. Pro Severino, loucura, hein. Eu vou mostrar o bumbum da Tia Lourdes aí nessa banheira e vamos. Tô torcendo pra ela. Bom, tá, tá. Você quer dizer uma coisa rapidinha pra estar ouvindo? Pois não. Venha cá mostrar essa bunda que a espinha é. No mínimo deve ter um rego todo ferido. Dona Lourdes! A bunda peluda de macaco. Ela tá torcendo pra senhora. Ah, tá? Milda, tá. Vamos deixar uma linda. Vai torcer pra senhora. Então, por gentileza, Dona Lourdes... Meu, o que que é isso, gente? Pode colocar. Como é que é o nome? Anágua? Como é que chama isso aí? E é nágua mesmo, tá? É assim que chama mesmo? É nágua, é a parte de 10 do meu ceiote. Coloca aí. Não, mas pera aí. Dona Lourdes, a produção separou pra senhora aqui. O maiô, muito bem comportado, para uma senhora de sua idade. Ok. Então, senhora, fique tranquila. Que aquele esmaiou bem antigo, de 1960. Isso, exato. Que era uma bermudinha. Ah, vai. Então, olha, vou fazer isso porque, de verdade, lá no fundo eu tenho um pouco de carinho por vocês. Porque, olha, vocês me metem em casa rasqueada. Ah, basta a gente disso, mulher, vai. Vamos lá, então, gente. Vai começar a brincadeira. Já já tem cara a metade no programa. E não vão perder, hein? Hoje, E.T. e o Rodolfo vão acordar a Alessandra Scatena. A Alessandra Scatena será acordada pela dupla E.T. e Rodolfo. Tudo isso daqui a pouquinho, viu, gente? Já é daqui a pouquinho. Vamos lá, então, gente. Não, parou, parou. Pera aí. O que foi? Ô, Silvio Nino, que sunga é essa, Silvio Nino? Olha o tamanho do saco do velho. Você tem? Você tá com uma fala? É enchimento isso aí, né? Isso é cachumba. O que que é? Mas posso dizer uma coisa? Foi cachumba, sabia? O pai, tipo, quando eu pirraio, quando o molequinho lá em Palmaço, Pernambuco, tive cachumba. Manhinha, mas o que que aconteceu? Desceu, manhinha, manhinha, ó, pai, por isso que eu digo, tu que tá ouvindo, obedeça, manhinha falou, coloque blusa que vai esfriar, rapaz. E eu fui brincar, jogar bola, desceu a cachumba. Mentira. Olha o tamanho do saco do velho. Misericórdia, cara. Tanto é que me chamaram, me apelidaram lá, o menino bode. Saco de bode. E é, ó. Muito bem. Ô, saco de bode. Só o tamanho do saco, velho. Para de olhar, Almevito, é só não olhar. Mas, gente, não dá pra não olhar, velho. Se sair e pular fora aí da banheira... Bom, Dona Lutz já sabe, o que tiver mais volume não é sabonete, tá? Vamos lá, então. É hora da banheira do Gugú! Bora lá! Dona Lutz entra primeiro. Entra primeiro Dona Lutz aqui. É as primeiras mulheres, né? Entra aqui. Ai, água gelada no cacete! Seu filho é do mal... Ô, produção, vocês não aqueceram a água? Ah, não tem aquecedor de água, hein? Vai lá, seu ciberino, não entra aí. Eu já fui. Eu fui campeão de salto ornamental. Lá no açude. Lá no açude. É verdade. Da fazenda de seu Leandro. Que é pai de ditinho. Eu fui... Quer ver? Posso pular aqui de cima da bancada? Pule, pule, pule. Aqui, ó. Um, dois, três, vai! Nossa, ele deu mortal, velho. Vamos lá, então. Gente, vamos lá. Vou cromometrar aqui, hein? Vou cromometrar aqui. Tira a mão do meu pé, seu velho, torado. Tá, então é o seguinte. O ciberino vai tentar pegar o sabonete. A Dona Lutz vai tentar impedir. É isso, né? Isso, a Dona Lutz vai tentar impedir ele não pegar. É isso, então tá bom. Vamos lá. Para, deixa eu ficar, eu já entendi essa merda. E ele vai tentar pegar os sabonetes que estão aqui dentro? Isso, tem sabonetes aí dentro. Ele vai tentar. Eu tô sentindo aqui, ó. E a senhora não pode deixar. Eu tô sentindo aqui. Aqui no meu pé aqui. E tem um, pega aí. Não. Não, não é a senhora. Não é a senhora. É só eu, velho. É o ciberino que vai pegar, tá? Eu vou tentar pegar. E a senhora não deixa. Entendeu? Tá bom, vai ser. E agora deixa eu perguntar uma coisa. E ganha o que com essa merda? Não é nada. Ah, tá. Vamos lá, atenção, hein? Vamos lá, então. Vamos embora. Um, dois, três. Falendo! Falendo! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. Não, não pode dar murro. Não pode dar murro, dona Ludes. Não, 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 não. Rapaz. Ai, 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 ai. Tô, cuidado lá, gente. Cuidado. Isso é o saco do Severino, dona Ludes. Ai, que saco desse cachete, essa merda aqui. Aponta esse negócio pra lá, vem aí, esse tarado. Sem vergonha. Não, não, não. É meu papo. Pegou um sabonete Severino, hein? Pegou um. Pegou um. Você pegou o cachete, filha do Babel? Ai. Vamos lá. Ai, não, tô fazendo copinha mesmo. Tô, mano. Só a parte de baixo tá caindo, dona Ludes. Pelo amor de Deus, levanta esse negócio. Deixa a câmera da minha bunda. Calma, não tá filmando a minha bunda. Vem filmar aqui, seu tarado. Ai, peguei mais um. Pega mais um, mais um. Mais um, mais um, Severino. Mais um, Severino. Pega dois sacos de apete cabido. Caramba, não dá o saco dele pra fora. Pega. Ô, Severino. Ô, Severino, pôr o saco pra dentro. Pôr o saco pra dentro, cara. Que nojo. Me deram açúcar pequena, Mago. E vê, para ali, desufrado. Que essa merda não vai acabar nunca, filha do Babel. Dona Ludes, seu seio saltou pra fora, dona Ludes. Por favor. Se não olha do meu seio, seus tarados. Para de filmar. Eu boto me quebro na cara, hein. A mãe deste câmera deve ser de uma rapariga. Mais um, Severino. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um. Pegou até esse salto. Mas essa engolista por essa, seu pé enviado. Lacha, brocha. Brocha, não. Brocha, não. Vamos lá, vamos lá. Tire a mão do meu pedido, papai, não. Ainda não tem o cóssego no saco. Cara, a dona Ludes não depilou, gente. Meu Deus, que horror. Que horror. Que horror, cacete. Nunca passei uma magileta em mim. Que horror. Oh, pai do céu, pensei que era a cabeça dela. E eu prequito. Tá bom. Tempo, tempo, tempo. Tempo. Ai, ai, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha. Eu vou contar. Pega a toalha lá, gente. Pega lá. Ai. Ó, dona Ludes, infelizmente... Dá pra te trabalhar, mano. Infelizmente, a gente não tem toalha, mas tem o papel toalha, tá? Pra você se enxugar, tá bom? Ah, meu filho, eu tô molhado, não tô cagada, não. Gente do céu, o que que foi isso? Então, olha, é... Contar aqui. Um, dois, três, quatro sabonetes para o Severino. Mas vale a brincadeira, né, Severino? Olha a brincadeira, né? Eu gostei, gostei de brincar. Rapaz, vocês são... Oxi, vocês são loucos. Rapaz, você me encarregado de me ver numa situação dessa. Eu quero agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado, tá? Eu vim porque eu tinha meus 15 minutinhos de café. Não, tá bom. Valeu mais pro café, né? Tá, obrigado, viu, mano? Obrigado, senhor. Bom trabalho pra vocês aí, viu? Valeu, seu Severino! Valeu, tchau! Dona Lourdes, obrigado, viu? A velha tá tremendo, gente. Pega lá. Pega, 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 eu faço. Quem que é o Gaguinho lá do, 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 da Honor? Obrigado, dona Lourdes, tá? Obrigado de verdade. A senhora entrou no espírito da brincadeira. Uma senhora, na sua idade, é... Se colocar nesse papel, pra mim, é muito importante, viu? O papel do ridículo. Acaba, ia me colocar nesse papel do ridículo, até, porque, ora, pois, nesse programa também vale tudo nesse ano de dia, mas posso pedir um pedido? Só, claro que pode, dona Lourdes. Até a próxima vez, me coloque aqui um gajo, pelo menos uns 20 e poucos anos. Ah, é verdade. E ao invés de 10 sabonetes, coloca pra mim 10 cacetes. Tchau, dona Lourdes, tchau, tchau, tchau! As próximas atrações, gira o Domingo Legal! Daqui a pouco, na banheira do Gugu, Vavado, Cara Metade e Mulher Melancia. Daqui a pouco, gente, mas agora tem música. No Pouco, Cara Metade e Mulher Melancia. Domingo, domingo, domingo legal. Estava tão tristonho quando ela apareceu. Esses caras tocando de sunga na sala da sua casa num domingo à tarde. Que momento, senhoras e senhores, que momento, hein? Ai, eu vou te falar, viu? 5 horas e 25 minutos, gente. 5 e 25. Bom dia, bom dia, bom dia! Oi, 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 oi. Alô, Alessandro! Bom dia, meu querido. Excelente manhã pra você, viu? Tá, você tem noção? Band é isso aí, cara. Não tem jeito, band é a melhor. Ah, isso é 50 anos em primeiro lugar, Alessandro. Que Deus te ouça, cara. Que Deus te ouça, cara. Ai, ai, ai. Alô, Rony, alô, Cajamar. Como é que tá Cajamar, hein? Tá tudo bem aí? Alô, Cajamar. Abração, hein, gente? Abração. 5 e 25, meu Brasil brasileiro. Vamos dar as mãos, um, dois, três. Quem é raro passo, perde a vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três. Quem é raro passo, perde a vez. Quero ouvir todos cantando e quem desafinar, cante outra vez. Ai, 5 e 26. Mande mensagem pra gente aqui, tá? 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13. Bom dia! Bom dia! Quem fala é o Vigilante Valdemir. Ô, Vigilante! E o meu parceiro aqui, Vigilante Denison, estamos aqui pra desejar um bom dia a todos, menos pro Pidoncio. Tchau, obrigado! Por quê? Tudo de bom! É o nosso diretor, o Diretor Tororão Toutou! Atenção, atenção, utilidade pública, hein? Atenção, pera aí, só um minuto. Deixa eu colocar aqui a trilha, né, de utilidade pública, pra mudar um pouquinho, né, o clima. Se não, mistura um pouco aqui, acaba que não tem nenhuma credibilidade, né, a informação que o ouvinte vai passar agora. 5 horas e 27 minutos. 5 e 27. Ouvinte manda utilidade pública. Bom dia, Tadeu, beleza? Bom dia, bom dia, bom dia. Tadeu, é o seguinte, cara... Pois não? Tava pensando aqui, eu acho que eu vou apresentar a minha irmã pra você, cara. Minha irmã, mó gente fina, ela tem a mesma trajetória de vida que você. Solteirona. Que legal, que legal. Tem alguns anos já que está sem o tico-tico no fubá. Uhum, uhum. E ela, desde depois que ela serviu o exército, cara, ela ficou meio revoltada, cara. Não quis mais arrumar namorado. Quem sabe você pode dar um jeito nela. O nome dela é Luciana. Essa é a utilidade pública, cara? Essa é a utilidade... Humilhar a sua irmã em rede nacional. Essa é a utilidade pública. Segue a música, segue a música. Segue a volta pelo mundo. Acreditem se quiserem. Pra chegar onde cheguei. Abri mão da vaidade. Ai, ai, meu. E passar o que passei. Tem que ter força de vontade. Não me arrependo do que fiz. Ah, faria, hein? Faria tudo de novo. Pra chegar até aqui. Sorri e cantar para o meu povo. Vamos dar as mãos. Um, dois, três. Quem é caro, passa e perde a vez. Vamos dar as mãos. Tadeu, se a Zefinha Curandeira fizer aquela reza porreta, serão 100 anos em primeiro lugar. Cara, pior que eu estou procurando aqui. Ah, eu sei que está em alguma conversa minha com o Homem Vinheta aqui no Whats. Mas não estou achando, cara. A Zefinha Curandeira. Se alguém tiver a Zefinha Curandeira, manda pra gente. Que eu quero colocar no ar aqui, já que o ouvinte comentou, né? Que é uma baita reza. Uma baita reza, viu? Um abraço pra você. Obrigado pela mensagem aqui, viu, meu querido? Tudo de bom. Mais áudio aqui chegando no Whats. Vamos ouvir, vamos ouvir. É, bom dia ali a galera da Band F. Bom dia. Um abraço aí pra galera que está na rodagem, hein? Opa, estamos juntos. O que é isso? Opa, estamos juntos. Eu mesmo, o Guto aqui, o próprio original, se tiver outro, é... É isso, é isso, é isso, é isso. Meu amigo, o instrutor ali na dianteira e o Cebola na reta do guarda ali. Grande Cebola, hein? Um abraço, Cebola, hein? Um dos embicados ali, palcou a posse de cauda ali, galera da Band. Bom dia, bom dia. Abraço a todos aí. Camba. Camba, Camba. Um abraço aí. Obrigado pela mensagem, meu querido. Eu só entendi 20% do que você falou, que você fala em código, cara. E eu não entendo o jeito que você fala, né? Ó, chegou aqui a reza da Zefinha Curandeira, hein? Vamos ouvir todos. Preste atenção, hein? Na Círia eu vou te curar. Passar na chã do Jaqueira, só na Cente Curumbá, de volta, dando o cu pra cá. Queda na Círia. São três pês de meu, três pês de seu, três de Amarim Mateus, três de Apitirio, três de Apitirio, três de Apitirio, três de Correio que amassou. E diga, fela da puta, se essa doença não passou. São sete pês de mal criado, sete cabeças de cebola, sete pena de urubu, sete cabelo de cu, os sete cabeças de rolo pra tá no teu cu, sou vitor e sou vitor, eu vou curar esta moleque e a doença já passou, não coma camarão que é irmão do sururu, nasceu o cabelo rodado na beirada do seu cu. Tu tava doente, pra que tu me dizeria que eu te curaria, pai, por ser outro de cu, pena de urubu, fica assim bom o coração, vai pés na que lá vai cunhão. É um palmo com mais de um palmo, beira com carapuça, quando puxa no pinguello, abriu teu cu soluça. Na Círia me dá, me dá um cabelo de seu cu, fazer uma bainha pro meu caralho, que eu tá do, depois vou botar a pica no buraco de teu cu. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Cinco e meia agora, vamos ligar pro Daniel, vai. Alô? Oi, bom dia, quem fala? Aqui é o Daniel de Brotas. Daniel! Daniel! Daniel, que saudade de você, cara. A impressão que eu tenho é que você tá fugindo de falar com a gente, você não quer falar com a gente. Acertou! Imagina, tá deu, vocês são sensacionais. Eu tava agora aqui ouvindo no carro, eu e meu pai Zé Camilo, a gente tá, estamos voltando pra Brotas, estamos na estrada, afinal de contas são 30 anos de estrada, a gente de verdade tem um carinho muito grande por vocês. Ô Daniel, o que é isso? O que vocês fazem no rádio, é de verdade, eu não sei se é por causa do horário, mas talvez se vocês estivessem em outro horário, talvez seriam um dos maiores sucessos do Brasil, quiçá do mundo. É. Porque o reconhecimento de vocês teria que ser muito maior. Pois é, pois é. De verdade, não, de verdade. Não, quer isso. Sem demagogia alguma, não tô aqui pra ser demagogo. Não, eu sei que você não é, e o Daniel é uma das pessoas mais verdadeiras, doces, meigas, né, gostosas, que eu já conheço. Obrigado, Tadinho, obrigado. Eu tô te mandando o meu pôster de cueca. Eu quero agradecer a Deus na Senhora Aparecida, se fizeram eu voltar muito no tempo, eu lembro que eu tava começando também com o nosso querido João Paulo, e o meu sonho sempre foi cantar no programa do Barros de Alencar, se fizeram eu voltar no tempo aí, até me emocionei. Pô, o que é isso, Daniel? Tava falando com meu pai, Zé Camilo, só não vou perguntar pra ele agora que ele tá dormindo, mas de verdade, Tadinho, parabéns pelo trabalho que vocês fazem em resgatar não só a história do rádio brasileiro, como da TV brasileira, talvez histórias essas que ficam adormecidas, esquecidas no tempo, mas de verdade, o trabalho que vocês fazem é ímpar. De verdade, parabéns, viu? Daniel, me emociona as suas palavras. Rapaz. O Ademar Fernandes, inclusive, ouvindo o Barros, ele tá se sentindo agora como grupo de risco do coronavírus. Não, já pode se vacinar, meu filho, faz tempo. Já pode se vacinar. Já passou sua conta. Ó, se você reconhece o Barros de Alencar, já pode se vacinar. Ó, já passou a conta. Corre lá no posto, fala que já chamaram o seu número, você não ouviu. Tadinho, você pode aumentar um pouquinho o retorno pra mim, meu querido? Claro, Daniel, claro. Obrigado, obrigado, de verdade. Tá ótimo, tá ótimo, essa voz maravilhosa. Ó, atenção, hein? Você que é fã, mas só vale mulher. Você que é fã e quer falar com o Daniel... Opa, obrigado, Taddeus. Escreve Daniel agora no WhatsApp e manda no 1137431313. Vai ter uma honra. Vai ter o direito de falar com o cantor Daniel. A honra de falar com esse grande cantor, viu, gente? Obrigado, Taddeus, pelo carinho. Não só seu, como todos os ouvintes da Band, a Band que seis anos, eu tô acompanhando, viu? É. E quatro meses em primeiro lugar. E quando vocês tocam o sucesso com o Antônio Daniel, que eu ouço na Band, parece que é a primeira vez que eu tô ouvindo no rádio, a emoção que eu sinto, meu coração bate mais forte. Você acredita que eu fico até excitado? Rapaz, eu gosto que eu falei assim, só mulher e só homem mandou, eu gosto. Que bom. A gente tá feliz com isso. Eu gosto quando é assim, eu gosto quando é assim. Olha, Daniel, mas me conta o que você tem feito de bom ainda, né? Enquanto eu ligo pra ouvinte aqui. Eu vou mandar pra você aqui no zap, é da Band FM. Ok. Um vídeo que eu fiz aí pro nosso querido. Esse rapaz aí é um fenômeno também. Ao seu lado aí, vocês fazem uma das duplas mais, como é que eu posso dizer, mais apaixonadas do rádio. De verdade, eu acho que vocês deveriam de verdade fazer essa união e casar de vez. Você, meu querido Emerson França, eu tô mandando pra você agora, você pode reproduzir, hein, ou não? Claro que eu vou reproduzir. Eu mandei pra ele, tá mexendo o saco, não aguentava mais. Cadê? Eu gravei, porque de tanto que ele mexia o saco, não aguentava mais. Ai, grava pra mim, grava, mas eu gravei. Não fala assim, não fala assim. Pera aí, deixa eu só fixar o vídeo aqui pra eu ligar pra ela depois. Liga pra ela, tá? E vamos ouvir, então, o verdadeiro cantor Daniel, mandando um forte abraço aqui pro Emerson França. Vamos ouvir. Meu amigo e irmão Emerson França, tô passando aqui pra desejar muita sorte pra você no seu novo projeto, no seu novo programa, Emershow. Sucesso, meu irmão. Grande abraço pra você, fica com Deus. Fica com Deus. Meu, ele é muito lindo, né, cara? Obrigado, Tadeu. Olha o tamanho dessa cabeça, cara. Obrigado, Tadeu. Que coisa gostosa. É proporcional a outra cabeça. Rapaz, eu entro no clima do programa e acabo fazendo essa fiadinha. Mas tem que ser assim, Daniel. Ó, vou ligar pra ouvinte aqui, pra sua fã, tá? Pera aí. Liga aí. Só um minuto. Você vai ver como é que é o tratamento do cantor Daniel com uma fã. Emerson França, me encheu tanto saco pra gravar esse vídeo, só fez um programa. Faliu já. Encheu os pacovar. Encheu os pacovar. É possível, rapaz. Meu Deus do céu, cara. Obrigado. Vamos lá. Tô ligando pra fã, hein? O que foi, pai? Nós já vamos parar, já. Ô, seu Camilo. Manda um abraço, seu Camilo, cara. Tadeu, manda um abraço pro senhor. Pergunta se ele lembra de mim. Lembra, Tadeu? Ixi, tá buscando a memória. Acho que não vai lembrar, não. Ele tá assim, ó. Tadeu, Tadeu, Tadeu. Alô, bom dia. Alô, meu amor. Ô, meu amor. Olha como é gostoso a gente ser recepcionado já, assim, meu amor. Meu amor tem nome ou não? Não, eu tenho nome. Pudinho, meu senhor, querido. É pudinho, é isso? Não, é todinho pra você. Ah, todinha pra você, Daniela. Fala pra mim, meu amor, seu nome. Qual é o nome do meu... Adriana. Adriana. Adriana, eu fico muito feliz pelo seu carinho. Você tá falando de onde, meu bem? Tô falando de Itacoacetuba, né? Quase Nova York, né? Quase Nova York. É divisa com a Califórnia. Pô, com certeza. Rapaz. Ô, meu amor. Não, né, Califórnia não, meu amor. Canadá é cana, tá ligado? A cana. A cana, de cana, de cana. Entendi, entendi, entendi. Tá certo. Mas conta pra mim, meu amor, o que você quer falar pro cantor Daniel? Sou só ouvidos pra você, paixão. Só ouvidos? Eu pensei que era cana também. Ela é engraçada, ela é engraçada, ela é engraçada. Qual é a sua música favorita do cantor Daniel? Eu me amarrei, porque tem que amarrar, né? Tem que amarrar. É, eu percebi que ela é meio danadinha, viu, Daniel? É, eu posso, enquanto o Tadeu separa e me amarrei, eu quero fazer uma capela pra você, meu amor. Posso, Adriana? Só a capela? É, não, a cana também. Rapaz. A capela, dentro da capela tem cana. Vamos lá, a capela, manda uma música só pra ela, só pra ela, Daniel. Quero beber o mel de sua boca, como se fosse uma velha rainha, estou apaixonado. Como é que é, meu amor? Essa velhinha, ela ferrou a brinha, ela coloca o veneninho direito. Ah, danadinha. Agora eu quero saber, Daniel. Essa velha gosta de cana. Isso é um teste. Eu quero saber como é que o Daniel lida com as ouvintes mais atiradinhas, que eu sei que você é um homem de família, casado, pai, de filhas maravilhosas. Verdade, verdade. Como é que você vai lidar com essa ouvinte, que ela é um pouco atacadinha, você já percebeu. Ela é danadinha. Ela é danadinha. E aí, como é que você sai? Eu fico, você sabe que eu sou um cara tímido, apesar de tudo, apesar da gente lidar com isso com o público. Mas, meu amor, eu quero falar uma coisa. Você é casado ou solteiro, eu só gosto de cana? Eu gosto de cana caiana, sou solteirinha há cinco anos. Solteiro. É por isso que tá com esse fogo todo, né, meu amor? Não, e pior, como o fogo tá alto, a gente vai chupando a cana, né? Você entendeu? O negócio dela é cana. O negócio dela é cana. Rapaz, o negócio dela é cana. Ô, meu amor, deixa eu te falar. Eu vou te colocar um apelido. Você gosta tanto de cana que eu vou te chamar de boia fria. A minha boia fria. Oi, meu amor. No serviço, eu sou chamada de Coisa Linda. Coisa Linda? Olha. Eu só me conheço pelo apelido de Coisa Linda. Vou te mandar a foto dela, Daniel. Você vai mandar? É a Coisa Linda. Vou mandar aqui pra você. Ó. Deixa eu dar fogato a foto aí, viu? Acabei de mandar no Zap aqui, Daniel. Vem. Deixa eu chegar no meu Zap aqui. É a Coisa Linda. Espera aí, Coisa Linda. Manda de novo, Tadeu. Vou mandar aqui. Acabei de mandar aqui, ó. Não, eu tô vendo. Acho que você errou. Manda outra. Não, não. Não, é a foto dela. Ah, essa é a Coisa Linda? É, é a Coisa Linda. É. Ô, meu amor. Olha o tamanho da boca. Pequenininha, né? Não, mas isso aqui é boca de chupacana, né? Então, tchau, Daniel. Tchau, Daniel. Tchau, Daniel. Alô, ouvintes da Band. Aqui é o cantor Daniel. Ouça agora. Eu me amarrei pra chupadora de cana Aô, baia fria, chupa! Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, eu vou amarrei, eu vou amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, eu vou amarrar nessa paixão. Daniel, quero agradecer. Eu quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço, você vê que os ouvintes aí realmente são excepcionais. E tudo que essa mulher falou só resume uma coisa. Ela gosta de cana mesmo e tava cachaçada. Ela gosta de uma caninha. Exatamente. Mas eu fico feliz, de verdade, com o carinho de todos vocês. Oi, pai. Tá na pompa? Meu pai tá louco pra mijar. Oi, Tadeu. Obrigado, viu, meu filho? Ó, só uma coisa que a gente tá cobrando aqui pra antes de você entrar. O pessoal tá cobrando a afinação de berrante aqui do seu Camilo. Inclusive, eu tô com o berrante aqui. Deixa eu pegar aqui no banco de trás. Pera aí. Pera aí, Tadeu. Pegar no banco de trás aqui. Ah, pai, dor na coluna. Pega aí, pega aí, pega aí. Pera aí, pai. Esse aqui. Eu tô com o berrante. Eu nunca vi ele tocar berrante na vida, mas eu tô com o berrante do Belute. Nunca vi. Aquele cara não tem cara de... Afina aí. Pai, vai no três. Vai. Três, dois, um. Sabia? É o berrante do Belute. Espeço elefante. Olha. Totalmente desafinado. Agora, ó a diferença. Quer ver? Pai, para, pai. Para. Deixa eu pegar o do... Aqui, ó. Pera aí. Um pouco de trás. Aqui, ó. Olha a diferença do berrante do Sérgio Reis. Toca, pai. Eita, aquele encorpadão, hein? Para quem sabe, né, Daniel? Ó. Acorda, corno. Aí, ó. Chamando tudo com os oscurnos, ó. Aô. Olha as vacas, tudo vindo na porteira, ó. Daniel, um abraço para você. Tchau. Vem vaca, vem vaca, vem vaca. Bande Pontinha. Grande, Daniel. Grande, Daniel. Ô, rapaz, que figura fantástica. 18 para 6, gente. 18 para 6. Você é luz. É luz. Você é. Você é ouvinte. É raios, estrela e luar. Sabe o que você é para a Band FM? Manhã de sol. É a manhã de sol. Você é... Meu, ia, ia, meu, ia, meu, ia, eu. É você. Você que está ouvindo a Band. Você é assim. Você é assim. E nunca, meu, não. Nunca, meu, não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. 18 para 6. Já, já, batalha de rap, hein. É raios. Já, já, batalha de rap no Band Bom Dia. Já, já. Bom dia, Tadeu. Oi. Que o seu dia seja de muita paz, de muita felicidade, que nós todos precisamos. Amém. Muita saúde. É. E que esse dia possa nos render muito. Uhum. Um abraço. Janete, São Paulo, capital. Alô, Janete. Um beijo. Obrigado pelas palavras carinhosas. Tudo em dobro para você hoje, nessa quarta-feira aqui, nesse início de primavera. Viu, linda? Bom dia, Tadeu. Oi, bom dia. Ai, os meninos estão fazendo falta, hein. Mas eu estava lembrando aqui, que eu não consegui comentar no dia, do que mama não esquece. A história da faxineza, auxiliar de limpeza. Meu, eu sou auxiliar de limpeza. Não me inspirou tanto. Olha aí. Eu li demais. Imagina se apaixonar pegando lixo. Ai, vocês são demais, Tadeu. Beijo, beijo. Ótimo dia. Deus abençoe muito. Qual é o problema, né? É o trabalho. Você pode se apaixonar, sei lá. Fazendo qualquer outra coisa. Desde que seja o contexto do seu trabalho, né? Sabe quem está completando mais um ano de vida hoje? É o Alex Freitas, rapaz. Tá, Deus. Meu nível, hein. Abração para você, meu querido. Obrigado pela mensagem. Parabéns. Tudo de bom para você. Bom dia, Tadeu. Oi, bom dia. Bom dia. Que bom, senhor. Bom dia. Olha, vocês são demais. Vocês me fazem ouvir logo cedo. Olha. Me senti alegre, me senti feliz. Uhum. Eu indo trabalhar na T. Cristina. Sou de Vila Nova Caxeirinha, Silvana. Olha. Beijo. Um beijo para você, menina. Bom trabalho aí. Boa quarta-feira também, viu? Bom dia, Tadeu. Bom dia. Aqui é o Felipe de São José do Rio Preto. Manda um bom dia para nós aqui. Esse é o filho da mãe. Ô, filho da mãe. Orelha de couve-flor. Ah, te catar... Não, couve-flor é o outro. É o Fernando César, rapaz. Eu não tenho... Eu sou o cara que não tem orelha. Eu sou o sem orelha. Vocês estão confundidos. Vocês não prestam atenção mesmo, né, gente? Ai, meu Deus. Eu me sinto... Olha, parece que... Precisamos de uma DR, viu? Bom dia, Tadeu. Oi. Bom dia. Portabilha e carreteiro. Tamo junto. Cadê o locutor de rodeio? O melhor dos melhores. Verdade, né, cara? O locutor de rodeio? Segura a pião, sentado. É verdade, cara. Amanhã eu vou colocar o locutor de rodeios. Pronto, pronto. Fechou. Amanhã tem locutor de rodeios. Um abraço para você. Vem cá, e o jogo do Palmeiras, hein? Eu acabei não assistindo. Quanto foi? Deixa eu olhar aqui. Zero a zero. Ih, rapaz. Quem é palmeirense aí viu o jogo? Você pode resumir para mim a partida? Só palmeirense, hein? Só vale palmeirense. No 1137431313, tá? Eu estou vendo aqui que foi zero a zero. Mas foi um bom jogo? Não assisti muito tarde, gente. Desculpa, não dá. Eu não consigo assistir. Não consigo assistir jogo tão tarde assim. E seu São Paulo está bonito, né? Você está tirando sarro do nosso Palmeiras. Nossa, como vocês são dodói. Olha, palmeirense é muito dodói, gente. Em nenhum momento eu tirei barato. Eu só olhei o placar e para o time que jogou em casa, zero a zero. É um resultado ruim, né? Você está tirando barato. Você é muito dodói, palmeirense. Não pode ser assim. Cadê palmeirense? Cadê palmeirense? Resumindo o jogo aqui. O cara gravou a mensagem e não falou nada. Vou te falar. Bom dia, Tadeu. Bom dia. Aqui é o Ricardo Miranda de Palmares Paulista. Fala, Ricardo. Manda um abraço aí para todo mundo aí. Para a galera aí do Palito Doce aí. Um abraço. Do Trans Madalena. Tudo de bom. Super fã de vocês aí. Tamo junto. Tamo na loucura todo dia. Nossa senhora! Que diabo de celular é esse você tem, rapaz? Obrigado pela mensagem. Tudo de bom, viu? Olha, os palmeirense dizendo que foi um jogo muito ruim e que dormir foi a melhor opção que eu poderia ter feito na minha vida. Alô, Tadeu. Bom dia. Oi. Foi sofrido, foi sofrido. O mané conseguiu empatar, tá bom? Aí, ó. Empatou 0x0. O Hulk perdeu um pênalti, é isso? Teve pênalti para o Atlético Mineiro e a sorte foi que o Hulk perdeu um pênalti. Bom, tem o jogo de volta, gente. Tem o jogo de volta ainda. Palmeirense não perca as esperanças. Tem a segunda perna aí da semifinal da Copa Libertadores da América. Tadeu, vamos ganhar, eu acredito. É isso aí. Não perca a esperança, tá? Cinco horas e quarenta e seis minutos agora. Vamos brincar de batalha de rap agora, hein? Band, 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 band. Bom dia. É a batalha do rap. É Band Bom Dia na sua manha. Tamo junto aqui, galera. Manda o papão. Essa daqui é a nossa fita. É nóis. Qual é a sua? O que você quer? Fala pra nós. Deixa de ser mané. Vamos nessa rima. Vamos rimar. Nosso é improviso. É improvisar. Bom dia, pessoal. Tá muito legal. Band FM é o seu canal. Vai, 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 vai. Gosto de você. Por favor, coloca o boné. Não fala bobagem. Deixa de ser mané. É isso aí que o Pidoncio falou. Eu quero ouvir você ouvintor. Manda mensagem no WhatsApp. 11-374-3-1313. Faça a sua rima. Faça a sua alegria. Vem com a gente no Band Bom Dia. Faça o meu rap com muita emoção. A emoção é essa que eu sinto. Passaram manteiga na cabeça do meu dedo. Vai, Pidoncio. É você, meu lindo. Deixa comigo que vai ser muito legal. Passaram manteiga na cabeça do meu dedo. Bota, já deu. Vai. Para com o ouvinte. Manda aí o seu rap. Sua rima. Mano, vocês não existem, véi. Cê é louco. Vai. Vai. Esse vinheta não existe, esse cara. Vai. Pidoncio tá comendo aqui no ritmo, né? Vai. Mas é pra fazer rap. Não é pra falar. Vamos lá. Sem blá, blá, blá. Bora, bora. Esse é meu rap. Essa é minha rima. Peguei você. Você e sua prima. É isso aí. Ele mandou, então eu vou mandar a minha. Manda aí, manda aí, manda aí. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Vai ler a vinheta. Agora sou eu. A rima é rimar. Quero dizer que eu vou improvisar. Pidoncio, Pidunga da Silva é você. Quero todo mundo, vovó e o nenê. Vai. Cê é louco? Vocês são demais. Passaram manteiga na cabeça. Ih, esqueci. Ih, não tem problema, mano. Só que manteiga, não tem outra coisa. Tá, valeu. Valeu. É nóis. É nóis. É nóis. Cabeça de coisa, pera de urubu. Passaram manteiga bem na borda do seu nariz. Vai, Jadiel. Bom dia. Percurado. Pentei na cabeçaria. Bora lá. Bande, bom dia. Daiane de Osasco. Daiane, o áudio tá muito baixo. Não mande assim. Não dá pra te ouvir. Porque aqui é pra fazer rir. Boa, Tadeu. Você que tá ouvindo, manda o seu rap. Vai nos alegrar. Isso que a gente faz é com muita emoção. Diga agora que tem no coração. Vai, vai, bora, 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 bora. Bora então. Bora, bora. O rap é bom, o rap é o que é. Passaram manteiga na cabeça do meu pé. Só tem manteiga nesse negócio. Boa, boa, boa. Vamos lá, vamos lá. Mulher usa calcinha e também sutiã. O piques do vinheta já tá no Instagram. Olha lá, seus loucos. Mas você vai no Beirão Preto. Não me leva mal. Tá nascendo cabelinho na cabeça do meu pai. Ó, a partir de agora está proibido fazer rima com manteiga. Até porque quem faz isso é um vinheta. Vamos lá. Acabou de chegar. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Adriano. Vou te falar. Passaram manteiga na cabeça do meu dedo. Não, não é só isso. É isso, é isso, é isso. Peraí, vamos terminar. Terminando o nosso rap. Vai. Já dê, aumenta o som. Obrigado, meu ouvinte. Band FM. O programa é bom dia. Pro voo e pra tia. Não tem problema, não. Se você não fez sua rima. Importante é cesar. Você é bom pro papo por cima. Nossa, velho. Acabou o Zé Fini. Volta a stop. Vamos seguir. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu falar. Caceei um barduto. Também uma borboleta. Tô louco pra botar o dedo no... Vamos lá. É que a gente se empolga, gente. Desculpa. Band bom dia. Olha, é inacreditável, cara. É inacreditável. Nove pra seis agora. Nove pra seis. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tadeu, escuta esse rap. Tem gente mandando rap ainda. Vamos ouvir, vai. É isso aí. O Pindos é meu amigo, meu amigo camarada. Eu vou fazer com ele o que o bode fez com a cabra. Valeu, meu querido. Um prazo pra você. Alô, Rodrigo Taxista. Alô, Três Lagoas. Tá ouvindo a gente aqui. Valeu. Tá batado. Parque Bristol, São Paulo. Tá se acabando de rir no busão. Ô, tá batado. Um beijo pra você. Vai com Deus aí. Obrigado pela mensagem, viu? Tadeu, escuta o meu rap. Galera, tá se acabando com o rap aqui. Olha que maneiro. Olha que legal. Era o Tadeu pegando no meu pé. Ah, olha que vocês são impagáveis. Impagáveis. O Pindos é meu amigo, o tocador de bimba. O cabelo do dedo dele ficou grudado no meu pai. Ah, eu não sei o que eu faço com vocês, viu? Eu não sei. Vem nadar. Vem neném. Vem pra cá fazer meu bem. Vem neném. Até você, Luísa. Pelo amor de Deus. Quero café. Quero café. Quero café. Café. Ah. E aí. Quero café. Quero café. Quero café. Café. É o cafezinho. Isso aqui é uma porcaria. Band Bom Dia. Porcaria. Band Bom Dia. Porcaria. Band Bom Dia. Isso aqui é uma porcaria. Que não. Merda nenhuma. Desculpa. Hora do nosso cafezinho de todas as manhãs. Tá saindo, hein? Hoje tem café, o puro, e tem café com leite, tá? Não tem Capitino porque acabou a verba. Mas prometemos que semana que vem tem a volta do Capitino aqui na hora do cafezinho, tá? Cleiton Neves. Olha, Cleiton. Obrigado pelas palavras, meu querido. Deus abençoe você aí. Tudo de bom, viu? Ótima quarta-feira. Tadeu, bom dia. Já usou a camisinha? Não, nenhuma. Tá lacrada ainda, viu, gente? Tá lacrada ainda. Ai, ai. Bom dia, Tadeu. Rindo muito, viu? Ô, Dilma. Um beijo pra você. Receba o nosso cafezinho aqui. Alô, Elaine. Alô, Capão Redondo. Tá no busão. Tá levando a Band FM com ela até o trabalho, né, Elaine? Um beijo pra você e obrigado pela companhia sempre, viu, menina? Bom dia. Oi. Vou pra casa. Acabei de sair do serviço. Manda um abraço aí. Valeu, um abraço pra você. Bom descanso, cara. Bom descanso, hein? Tadeu, manda aí um café duplo, puro, com açúcar. Quartou, hein? Quartou. Final telefone 991. Abração aí, viu? Alô, Chitão. Abração pra você. Cafezinho também. Alô, Neguinho do Marmitex. Tá louco pelo cafezinho? Então receba o cafezinho. Alô, porteiro Jonas do Brooklyn. Fala aí, meu velho. Bom dia, Tadeu. Bom dia. A rendição não chega, Tadeu. A rendição tá complicada. Cê tá de brincadeira. Atenção. Fala o nome. Fala o nome, Jonas, da rendição. Vamos expor. Vamos expor. Vamos expor, vai. A gente trabalha cumprindo horários, cumprindo metas aqui. Vamos lá. Fala o nome, tio. José Raimundo. Ô, Zé Raimundo. Você faça mil favor de render o nosso querido aqui, Jonas. Mas, pô, o cara tá a madrugada inteira trabalhando aqui, pô. Hein? Acelera o passo aí. Hein, Zé? Um abraço pra você. Tudo de bom. Obrigado pela mensagem aqui, viu, meu velho? Fabiano de Bragança tá com a gente também. Receba o nosso cafezinho aqui, Fabiano. Quer café aqui do Band Bom Dia, né, meu querido? Então receba. Tome aqui esse cafezinho purinho, viu? Tá madrugada inteira trabalhando. Ô, Tadeu, bom dia, Tadeu. Aqui é o Domingos, da Paranitai, pra Jardim Xangrilá. Forte abraço pra vocês, é nóis. Valeu, meu querido. Receba o cafezinho do Band Bom Dia também, viu? É pra você sim. Alô, Ricardo Fugo. O cabaço. Quer cafezinho também, né, meu querido? Café pra você, então receba. Tadeu! Oi! Bom dia, meu truta! Bom dia! Manda um abraço aqui pra galerinha do Renotec Transportes, que é o Todinho Batatinha por aqui, ó. Ribeirão Preto, ó. É a paisagem do momento, falou? Boa! Tudo de bom! Valeu, Todinho, Batatinha, cafezinho pra vocês, tudo de bom, viu? Obrigado. Olha, eu só tenho a agradecer, viu? Que a gente tem o melhor ouvinte, é você. Você que faz o programa com a gente, se diverte, dá risada, vem junto mesmo, brinca com a Band FM. Obrigado, viu, gente, sempre pela companhia e por não nos abandonar, jamais. Obrigado sempre, obrigado de verdade. Ó, mas continua aqui na Band FM, viu? Que vem aí mais um campeão de audiência, eu tô falando da Hora do Ronco, o programa mais tradicional do rádio brasileiro, tá aqui na Band FM com mais palhaçadinha. É, mais palhaçadinha pra você. E também dinheiro, hein? Tem 100 conto hoje. Tem mais um Pix do Ronco aqui, tem mais presente, mais música, mais alegria. Tudo que você quer, tem aqui na Manhã da Band FM.